A Juliana ainda está em processo de recuperação. Ela teve uma fratura na clavícula e teve que ser submetida a um procedimento cirúrgico. Por último, ele me agrediu novamente, me tacando na parede, chegou a quebrar a minha clavícula, cortou minha cabeça. Eu fiquei bem ruim, fiquei 11 dias no hospital, tive que fazer uma cirurgia porque o osso entrou dentro do nervo. Então, assim, foi 11 dias de terror, de dor mesmo, que eu nunca imaginei que iria passar e não desejo para ninguém também. Quem cometeu as agressões segundo Juliana foi o ex-marido. Essa não foi a primeira vez que ela foi vítima de violência doméstica. Juliana disse que já vinha sofrendo frequentemente as agressões pelo ex-marido, inclusive na frente dos filhos. O ferimento no rosto, o corte na cabeça e todos os machucados no corpo dela teriam ocorridos durante as sessões de espancamento. Segundo ela, foram várias. Aí teve um dia que a gente saiu, que ele me agrediu, que chegou a quebrar o meu nariz. E nesse dia eu não quis denunciar, não quis, porque pensei que não iria acontecer novamente. Aí tá, deixei passar, até escondi da minha mãe, do meu pai, falando que não, né, por vergonha também. Essa vergonha, o medo, a dependência financeira do marido e a não confiança na justiça. Esses são uns dos motivos pelos quais as vítimas não buscam ajuda. A Juliana, inclusive, já chegou a ser agredida enquanto segurava o filho pequeno nos braços. Me agrediu na frente da minha filha, me pegou pelo pescoço, né, me enforcando, com a neném no colo. E daí a minha filha, com medo, a minha filha do meio, né, com medo saiu correndo pro meio da rua, assustada. Inclusive ela nem tinha mais vontade de ficar em casa, ela queria ficar sempre na casa do pai dela, de medo de acontecer novamente. A agressão na frente do filho fez que Juliana tomasse, pela primeira vez, coragem e procurasse a delegacia. Ela denunciou o ex-marido e contou toda a violência que vinha sofrendo. E além das agressões físicas, agressões verbais também, tanto comigo quanto com o meu filho. Meu filho tem 14 anos, ele também, quando meu filho tinha 12, ele deu um tapa na cara dele também. E por coisa fútil, né, coisa... e assim, só pela arrogância mesmo dele. Juliana e o ex-marido têm uma filha ainda pequena. Só que mesmo na gestação, ela não teve um segundo de paz. Me agredia na gravidez, até com 7 meses, quase que eu ganhei a neném, que eu senti muita dor no dia que eu passei muito nervoso. E ele me puxava pelo braço, me deixava toda roxa, meus braços viviam roxo por conta disso, por ele me pegar pelo braço. Então, assim, na gravidez foram várias vezes que a gente chegou a discutir ele me deixar com marcas, hematomas pelo corpo, né. Juliana disse que sempre depois das agressões, o então marido se mostrava muito arrependido. Segundo ela, ele dizia que não voltaria mais a fazer aquilo, mas bastava um momento de destempero para ela voltar a apanhar. Eu cansei, realmente cansei. E sei também que tem muitas outras mulheres que passam por isso, e às vezes se cala por vergonha, né. Então, assim, como eu me calei no começo também, e eu acho que nenhuma mulher merece passar por isso. Não, Juliana, não merece. Nem você, nem nenhuma outra mulher merece ser agredida, seja por qualquer motivo. Agora o Jefferson, o ex-marido acusado, ele nega ou ele confessa as agressões? Será a palavra dele contra a da Juliana? A gente vai descobrir isso agora. Olá, o número digitado está incorreto. Verifique o número e dente novamente. Esse foi o número que consta no processo ao qual o Jefferson responde. No entanto, a ligação não completa. O ex-marido da Juliana já havia sido levado à delegacia por violência doméstica, mas acabou sendo liberado. A Juliana resolveu, então, entrar na justiça para garantir que nunca mais voltasse a sofrer qualquer tipo de violência praticada pelo ex-marido. Infelizmente, muitas mulheres, diante da violência doméstica, se calam com medo de represálias de seus companheiros. E isso, corroborado com uma falha operacional da polícia, que não juntou, não colacionou nos autos fotos das lesões, e isso acabou ocasionando a soltura desse suspeito. Porém, com todas as informações, todos os laudos, todas as fotos, todos os documentos que a cliente nos trouxe, e também diante da dinâmica das informações colacionadas, certamente iremos juntar tudo isso ao processo e, juntamente com o Ministério Público, verificar que seja reanalisada um pedido de prisão preventiva desse suspeito, desse elemento. Obrigado. Obrigado.